Você fica rolando na cama de um lado para o outro sem conseguir dormir e às vezes fica com os olhos arregalados vendo as horas passar e mesmo assim o sono não chega. É verdade, a insônia acaba com a qualidade de vida das pessoas. Muitas pessoas deitam na cama, mas parece que tem espinhos na cama. Elas não param vindo de um lado para o outro, a perna incomoda, a travesseira incomoda e às vezes tem que até ficar contando carneirinhos para o sono chegar, mas o sono nunca vem. Muitas pessoas já passaram até por médicos e os médicos prescreveram medicamentos fortes como benzo diazepínicos, ribotril, bromazepam, diazepam, mas nem isso adiantou. E isso acaba deixando você lesada no dia seguinte. Para você melhorar e passar a dormir melhor, você deve tomar atitudes simples que eu vou ensinar nesse vídeo. Veja bem, muitas pessoas também acordam assustadas, pesadelos durante a noite, acordam para ir ao banheiro toda hora porque às vezes bebem muito líquido antes de dormir. Isso é um erro. Eu vou ensinar dicas e você se colocar em prática vai ajudar você a dormir melhor e ter uma qualidade de vida muito boa. Uma qualidade de vida muito boa. Veja bem, milhões de pessoas sofrem de insônia hoje. Não é só você. A correria do dia a dia gera um estresse, um estresse grande que acelera o seu cérebro. E chega a noite e você vai dormir, seu corpo fica muito acelerado e você não consegue dormir. Eu sou o Fábio Fernandes, palestrante motivacional e vou ensinar a dormir melhor a partir de hoje. Veja bem, as dicas que eu vou passar para você, se você começar a partir de hoje mesmo, você já começa a ter uma qualidade de sono melhor. Como assim? O que você pode fazer? É claro que no meu DVD, nos produtos que eu tenho no meu site www.fabiofernandes.com.br você pode encontrar vários produtos de insônia, relaxamento, que é para desacelerar a mente, mas eu vou dar gratuitamente aqui para você que está assistindo esse vídeo. Veja bem, se você deitar na sua cama e começar a fazer cálculos mentais, ficar pensando em tudo o que passou no dia seguinte, ficar vendo sua conta no banco estar estourada, ficar tentando relembrar as coisas que passaram na sua cabeça, ficar fazendo planos para o futuro, tendo ideias, isso vai prejudicar a sua qualidade do sono. Um sono que a gente deve ter durante a noite, que é um sono profundo, que é um estágio, um sono onde você repõe energia. Então, você deve deixar a mente o mais vazia possível e também colocar uma oração na sua mente. Independente da sua religião, você pode fazer uma oração, uma oração de qualidade, uma oração com muita fé, que você vai confiar mais no dia seguinte. Um outro fator que influencia é a iluminação. Se a luz estiver muito forte no seu quarto, vai demorar para você dormir. Se você tem o erro de deixar a luz acesa, o abajur aceso, isso atrapalha o seu sono, porque o seu cérebro libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol é um hormônio que faz você acordar durante o dia. Então, quando aquele dia está ensolarado, aquele sol bonito, você desperta melhor. Quando está aquele dia nublado, escuro, você demora para acordar. Não é verdade? Dá vontade de ficar na cama. Então, o cortisol, quando é liberado no cérebro, ele te desperta. Então, à noite, não deve ter iluminação. Abajur bem fraquinho e desligar tudo na hora de dormir. Nossos anos ficam escuros, pois o cérebro vai liberar melatonina. Melatonina é um hormônio que, depois dos 55 anos, a pessoa começa a diminuir a produção dele. Então, você pode até tomar, porque hoje a Anvisa já liberou para as farmácias comercializarem aqui no Brasil. Mas, é claro, precisa de uma prescrição médica. Converse com o seu médico a respeito. E, às vezes, você pode começar a melatonina, que vai te ajudar. Melatonina também ajuda a renovar células que foram expostas ao estresse. Então, ela ajuda você a manter a sua jovialidade. Ajuda você a ficar mais jovem, porque ela não deixa de se envenencer, porque ela combate os radicais livres. Se você observar na natureza também, o que controla o sono e a vigília dos animais, dos gatos, das galinhas, também é iluminação. Você vê que, se você acender a luz do galinheiro de noite, as galinhas descem e começam a ciscar. Você vê nas granjas, as galinhas ficam com a luz acesa o tempo todo, 24 horas. Os franguinhos vão crescendo, crescendo, crescendo e, em 23 dias, já estão prontos para abate. Por quê? Por causa da iluminação. A iluminação, além de despertar a vontade de você comer, estimular seu apetite, ela também desperta por causa do bebê do hormônio e cortisol. Então, se você estiver deitado e for abrir a geladeira durante a noite e aquela luz forte, pode fazer seu seno liberar cortisol, além de aumentar seu apetite, o que vai ocorrer? Você também vai perder o sono e aí demora para dormir depois, vai ficar rolando na cama até o sono vir. O que é recomendado para a gente dormir a quantidade de horas são 8 horas e média por noite, mas muitas pessoas dormem menos. E aí você pode tirar aquele puxilinho depois do almoço. Às vezes, tem pessoa que não gosta porque atrapalha a digestão. Então, cada um tem um ritmo biológico. Outra coisa também que eu quero explicar é que no sono tem várias ondas. Alfa, beta, delta, teta. Então, a melhor onda é uma onda onde você relaxa totalmente seu corpo. Onde você é em delta, onde você repõe energia. É aquele sono profundo, sono reparador. Onde você acorda descansado, motivado, entusiasmado. Mas tem também o sono REM, que é o sono com sonhos. Sono REM significa Rapid Eyes Movement, em inglês. Ou movimento rápido dos olhos. Quando seus olhos estão movendo rapidamente, quando você está de olhos fechados, dormindo, é sinal que você está sonhando. Quando você está sonhando, você perde energia. Como se você estivesse correndo com um cachorro, você acorda cansado. Então, você gastou energia durante a noite. Se você é professor e está sonhando e está corrigindo prova, o que acontece? Você acorda cansado também. Então, nós temos que ter mais sonhos profundos do que sono com sonhos. No sono com sonhos, você perde energia. Um outro fator que vai influenciar seu sono é a temperatura do quarto. O quarto tem que ser climatizado. Ou um ventilador, ou um ar-condicionado. O ar-condicionado, se você colocar uma temperatura entre 23 a 25, 24 graus, mais ou menos, você vai dormir com mais tranquilidade com a temperatura, que você vai conseguir dormir tranquilamente. Pois, às vezes, muito calor ou muito frio atrapalha o seu sono. O que você pode fazer também é colocar uma música no seu celular. Uma música calmante, relaxante. Uma música tranquila, que desacelere. Quando você faz isso, você dorme com mais facilidade. Então, essa canção vai ajudar você a relaxar. Mas nunca fique olhando as mídias sociais no celular antes de dormir. Fica olhando o Facebook, o WhatsApp. Isso vai acelerando o seu cérebro. E a luminosidade do celular também atrapalha o seu cérebro, fazendo produzir cortisol. Outro fator é a televisão no quarto. A televisão no quarto é um veneno. Evite a televisão no quarto, pois a televisão faz com que o seu cérebro fique acelerado. E também tem pessoas que têm o péssimo hábito de assistir filmes policiais, ratinhos, cidade alerta, data, balanço geral, jornal. Só notícia ruim vai entrando no seu cérebro. Você vai sonhar com coisas negativas. E isso também vai atrapalhar o seu sono. O ambiente de dormir tem que ser um templo. Um templo tranquilo, calmo. Deve evitar ter brigas entre casal. Se você deitar e começar a discutir com o seu marido, com a sua mulher, relacionamento e falar dos problemas dos seus filhos, vai demorar para pegar no sono e vai atrapalhar a sua qualidade do sono. No outro dia você acorda cansado, irritado, sem ter aquela produtividade total no outro dia. Então é importante você evitar fazer cálculos mentais antes de dormir, ficar pensando se o seu dinheiro vai dar para pegar aquelas contas. Tudo isso vai acelerar o seu cérebro. E você vai sonhar com isso. Se você sonhar demais e você acordar cansado, lembra do sono-reino, atividade cerebral é como se a gente tivesse acordado do sono-reino. Então, evitar ficar pensando em reuniões. Ah, eu tenho que falar isso na reunião no dia seguinte. Então, veja bem, se você ficar pensando todas essas coisas, acelerando o seu cérebro, seu corpo também fica acelerado, você não consegue parar na cama. Então é importante você relaxar a mente para o corpo relaxar. Outra coisa que ajuda você a relaxar é evitar a cafeína quatro horas antes de dormir. Por quê? A cafeína é um estimulante, ela vai acelerar seu cérebro. Se você, a cafeína não tem só na chiquinha de café, tem no chocolate, medicamentos para dor de cabeça, neosaldina, né, que tem a cafeína, o chá mate. Mas é claro que você pode beber um chazinho de camomila, um chazinho de maracujá, raiz maracujá, qualquer coisa assim que você sabe que faz bem para você desacelerar. Veja bem, agora se você beber muito líquido antes de dormir, o que vai ocorrer? Você vai ter que levantar várias vezes para ir no banheiro. Então, se você levantar várias vezes para ir no banheiro, seu sono vai ficar picado. Então, uma dica muito boa para você dormir melhor, anote todas as coisas que estão na sua mente antes de dormir. Tudo que te preocupa, tudo que está te incomodando, anote no papel, porque você vai ver que vai dormir com mais facilidade. As suas pendências, faça as anotações no papel, porque vai sair aquelas preocupações da sua cabeça e vai no papel. Se você acorda de madrugada e olha para o papel, já sabe que está ali, não precisa se preocupar. Ah, se você não coloca no papel, você fica pensando, ó, tem que me inscrever no canal do YouTube do palestrante Fábio Fernandes. Não posso esquecer, aí você acorda de madrugada, está quase dormindo, lembra de novo isso, lembra de novo isso. Ah, é Fábio Fernandes, Fábio Fernandes. Então, se eu falo no telefone para você, fica na sua cabeça. Então, se você anotar no papel, sai da sua cabeça e vai para o papel, aí você vai com mais tranquilidade. Então, tenha o hábito de anotar tudo antes de dormir, para tirar sua preocupação da mente e colocar no papel um diário, uma agenda, da maneira que for melhor para você. Mas escreva tudo nesse papel. Um outro fator que eu posso te ensinar, ou nesse, ou em outro vídeo, são técnicas de relaxamento, mas eu vou ensinar no próximo vídeo. Então, se inscreva nesse canal e curta e compartilhe também. Veja bem, as técnicas de relaxamento são usadas para desacelerar a mente e, consequentemente, desacelerar o seu corpo. Então, você vai deitar na cama e não vai nem ficar virando de um lado para o outro, porque o seu cérebro vai produzir um hormônio chamado endorfina e a serotonina e também tem uma substância no seu cérebro chamada substância reticular ativadora ascendente, que quando é feito o relaxamento, ela é liberada. Então, ela anestesia o corpo. Então, se você sonhar que está pulando um cavalo, você não vai pular da cama. Você vai continuar perfeitamente deitado, tranquilo, devido a essa substância reticular ativadora ascendente. Então, se você fizer técnicas de relaxamento, que é concentrada em várias partes do corpo e se for um relaxamento guiado, eu vou falando com você mentalmente e você vai conseguir dormir melhor. São técnicas de indução. Eu tenho no meu site vários produtos disso. Meu site é www.fabiofernandes.com.br. Lá na loja você encontra vários produtos que vão te ajudar tanto a iluminar a ansiedade como a dormir melhor. Então, se você quer assistir mais vídeos como esse, você pode se inscrever nesse canal, que é muito fácil, tem algum lugar aí embaixo. Você só clicar, se inscreva. Você vai receber atualizações, vídeos com cada vez mais matérias interessantes para melhorar a sua qualidade de vida e para você ser uma pessoa mais motivada. Esse é o meu objetivo. É ajudar você a encontrar uma harmonia na sua vida. Encontrar um equilíbrio na sua vida. Ajudar você a ser mais motivado e colocar as coisas em prática que eu estou falando. Porque não basta você ver esse vídeo e achar que ele já sabe tudo. Nós temos que colocar em prática. Atitude é uma coisa importante. E outra coisa que eu devo dizer, se você compartilhar esse vídeo com outra pessoa, você estará se ajudando. Por quê? Você conhece a terceira lei de Newton? Toda ação tem uma reação. Tudo que vai, volta, cuspe para cima, cai na testa. Você já deve ter ouvido isso. Então, se você, a partir de hoje, compartilhar esse vídeo com outra pessoa, você vai estar ajudando uma outra pessoa que tem ansiedade, insônia. Então, você que está sendo ajudado. Pois é dando o que se recebe. É ajudando o que você é ajudado. Então, faça isso. Compartilhe esse vídeo e seja uma pessoa mais motivada. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu desejo você uma ótima noite de sono. Obrigado. Obrigado. Obrigado.